Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar sempre, todos os dias de segunda a sexta-feira, para defender os nossos direitos. Nós sempre temos um advogado aqui que defende os direitos da gente, então vocês podem mandar, vou dar os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Muito fácil, vocês olham aí na tela, gravam e perguntam para nós, mas pergunte mesmo, porque todas as perguntas serão respondidas aqui por um dos advogados presentes ao programa. Eu queria agradecer à TVE, à equipe técnica da TVE, por manter esse programa ao vivo, no ar, diretamente via internet. Se você quiser assistir ao vivo também, você pode assistir na, entrando no site da TVE, você clica ali em TVE ao vivo e assiste em qualquer lugar, por telefone, por e-mail, aliás, por e-mail não, por notebook, por qualquer coisa que você queira, você está assistindo o programa. Sempre o programa do dia, está bem? Não esqueçam. Bom, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer enorme, um prazer muito grande de conversar aqui com uma das pessoas que esteve aqui no primeiro dia para tratar de consumidor em pauta. Estou me referindo ao doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Com saúde, ultrapassamos o período mais difícil. Então, agora, bola para frente. É, aquelas flores da dona Creusa estão sempre ali, presentes, enfeitando o cenário do doutor Santini. Mas isso é muito bom. Por trás de um grande homem, sempre vem uma grande mulher. Ou vice-versa também. Mas sempre é assim. Doutor Santini, vamos lá, então, porque nós temos aqui a pergunta do Ozeias, que é da cidade de Portão. Comprei um carro por 48 mil reais. Só que mandei um mecânico e o mesmo avaliou e me disse que o carro, para ficar bom, tenho que gastar 20 mil reais. Só que compri um carro que não era para ter isso. Na hora, o vendedor me passou que tinha um probleminha na porta, mais nada. Queremos cancelar o financiamento, como estamos no prazo e no direito de cancelar. Eles não querem fazer o mesmo. E a assistência técnica, a assistência está inscrito no contrato, só que a revenda não quer receber o veículo de volta. E o seu Ozeias, lá de Portão, quer saber o que ele faz, doutor Santini. Ozeias, primeira recomendação, Ozeias. Ozeias, lamentavelmente, o Ozeias mandou fazer uma avaliação técnica por um mecânico da sua confiança depois que ele adquiriu o veículo. Deveria ter sido feito antes, mas tem solução, Ozeias. Mas a gente aprende também com os erros. Não estou aqui fazendo crítica. Ozeias, você tem um instrumento valioso que está escrito no contrato, que pode renunciar ao contrato caso venha apresentar problemas. E como você tem um laudo técnico, precisa ter esse laudo técnico encaminhado formalmente, assinado pelo responsável, pelo mecânico. Tu voltas à revenda de automóveis e fala com o titular. Diz para ele, olha, estou com um laudo aqui, apresento esse problema condicional. E eu estou entrando com uma ação no Poder Judiciário. Tu tem o laudo técnico, tem o contrato, denuncia, inclusive pede não só o dano material, que é a devolução integral do valor pago, a entrada mais financiamento, mas também como dano moral, pelo constrangimento, mal-estar, etc. E tu comprou um bem que não pode usar. Então, a única saída é tentar uma última conciliação com o dono da revenda de automóveis, não querendo, tu já deixa claro. Estou entrando, estou contratando um advogado, entrando com uma ação judicial. É isso aí, Ozeias. A próxima pergunta é do José Luiz, que mora no bairro Cavalhada, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha esposa comprou um walk-talk infantil em uma loja da Cavalhada, mas o brinquedo não funcionou. Ela voltou ao local e eles comprovaram que não funcionava. Tentaram trocar por outro, que foi testado na hora, e também não funcionou. Não possuindo mais o brinquedo desse tipo, a loja ofereceu para minha esposa trocar por um outro produto, mas nenhum que tinha na loja agradou. Eles fizeram um vale-reembolso para ela no valor gasto e com um data limite para trocar por algum produto da loja. Gostaria de saber, se eles não possuem nada de brinquedo que nos interessa, para recuperar meu prejuízo, terei de aceitar qualquer um brinquedo? Eles disseram que o dinheiro deles não pode, que eles não podem nos devolver. Está correto isto? E como devo proceder? Pergunta ao José Luiz, doutor Santini. Aliás, muito bem colocada a pergunta para o José Luiz, e a esposa também teve um procedimento de encontrar uma solução. Quem criou o problema foi o lojista, ponto. Não teve brinquedo, nem aquele, nem outro que agradou e que funcionasse. Aí existem três opções que quem vai escolher é o consumidor. Eu não quero mais o produto porque apresentou vício ou defeito, que foi o caso. Eu quero o dinheiro de volta, atualizado. Claro que passou dois, três dias, o valor de atualização é muito pequeno. Ou quero o crédito para fazer outras compras, ou quero um abatimento e fico com o brinquedo estragado, com defeito. Quem faz essa opção é o consumidor. No caso, a esposa do José Luiz. Eles ofereceram, eu não sei se ela pegou ou não, um vale no valor da compra para usar em 30 dias. Isso não existe. A opção é da consumidora. Então, ela tem que dizer para o dono da loja que ela não quer, que é o dinheiro de volta. Se tem custo da emissão da nota e coisas, ele pode estornar. Isso a contabilidade estorna sem custo, torna a nota sem efeito. Ela pode escolher, não tendo solução, ela vai informar o logístico que vai entrar, fazer uma denúncia no PROCON de Porto Alegre, é claro. Inclusive exigindo não só a devolução atualizada do dinheiro, como reparos por danos se ela for entrar no poder judiciário. Mas o PROCON resolve isso. Se ela apresentar essa proposta, eles imediatamente vão dar o dinheiro. Não deu, vira as costas e entra com uma denúncia fundamentada no PROCON ou no Poder Judiciário. A próxima pergunta é do Rubem Rogério, aqui de Porto Alegre. O Rubem Rogério diz que sou muito fã desse programa e gostaria de colaborar com os cidadãos desse município de Porto Alegre e outros. Vejo que o operador Aoi, em primeiro lugar, muito obrigado, viu Rubem Rogério. Você nos agrada muito, nos alegra muito saber que você está assistindo o nosso programa. Vejo que o operador Aoi elevou em mais de 400% os contratos de telefonia fixa para vários municípios do Rio Grande do Sul, alegando que eram antigos e com o aval da Anatel. Já passamos pela Anatel que nada faz e estamos muito desmotivados com os PROCONs, pois a operadora alega que por ter publicado tem permissão. Onde já se viu isso? Quer dizer que amanhã, se eu quero enfrentar, aumentar um contrato de aluguel, por exemplo, além dos índices oficiais, somente porque é muito antigo, vou publicar e passar por cima de uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Estamos com essa pendência desde o ano passado, doutor Santini. Rubem, olha Rubem Rogério, obrigado aí pelo elogio e obrigado também pela pergunta, porque ele tem uma postura proativa de interesse coletivo. Esse assunto provavelmente está acontecendo com outros consumidores. Primeiro, não procede essa informação de aumentar 400% porque é telefone antigo, não. Em todos os anos, a Agência Nacional de Telecomunicações publica o reajuste de telefonia, tanto fixo quanto móvel, para ser aplicado naquele ano. Então, nenhuma operadora deixa de atualizar o valor dos telefones, seja fixo ou móvel, anualmente, com base numa normativa da própria Anatel. Então, não procede 400%. Então, tem alguma coisa errada. Ele recorreu certamente, foi para a Anatel. A Anatel que é a agência reguladora e fiscalizadora, porém, não obteve resposta. Eu digo o seguinte, a Anatel, o meu conceito é muito bom, mas também falha. Então, eu digo o seguinte, seja a Procon ou a Anatel, quando um órgão público não atende bem a sociedade, os cidadãos, que são os que mantêm as instituições públicas, devem ser denunciados, se for estadual, municipal, no Ministério Público Estadual. Se for federal, no caso da Anatel, o Ministério Público Federal, dizendo que ela não opera e não atende dignamente ou efetivamente às demandas dos consumidores. Então, é esse caminho. Quanto a, voltando à pergunta, Rogério, eu acredito que você vai ter que entrar, já que você não teve sucesso nem no Procon nem na Anatel, entra com uma ação no Juizado Especial, questionando esse aumento, e eles vão, e pede o ônus, a inversão do ônus da prova, que quem tem que provar que tem autorização da Anatel para aplicar 400%, é a operadora. Então, faça isso aí. Inclusive, acho que cabe aí também, não só dano material, mas como o dano, e se já pagou alguma coisa, inclusive pede a devolução em dobro, e ainda dano moral. Doutor Santini, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui, o senhor já sabe, já está acostumado, é bem rapidinho. É só o tempo de tomar um gole d'água e a gente já está de volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E o assunto de hoje é direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Santini, que é um dos fundadores, um dos criadores desse programa. Doutor Santini, tenho aqui a pergunta da Andréia, que mora na cidade de Esteio. Tenho um cartão de mercado com vencimento no dia 28 de cada mês. Efetuei o pagamento em atraso no dia 13 de 11 de 2021. A fatura de dezembro chegou no e-mail do dia 14 de 12, mas não consta o pagamento efetuado no dia 13. Agora estão me ligando, querendo que eu faça um parcelamento da dívida, dizendo que eu estou em atraso por 38 dias. O pagamento que fiz no aplicativo só aparece na fatura do dia 13 de janeiro. O que faço? Eles podem cobrar juros até janeiro desse valor que paguei em novembro? Ligo para o telefone correspondente e sou atendida por um atendente eletrônico e nada é resolvido. E daí, doutor Santini? É, Andréia, vamos começar no fim, Andréia. Atrasar uma prestação é normal. Agora, tem um detalhe. Quando a fatura não vem e o agente que é bom pagador não espera, pode ser falha do correio, qualquer outra situação. Entre em contato com o fornecedor que emite a fatura para ele disponibilizar essa fatura via e-mail, WhatsApp, etc. A gente não deve deixar vencer. Acredito que a Andréia não... E outra, e se ela teve que deixar vencer, ela está se comprometendo, pagou no mês subsequente, dia 13. Talvez, Andréia, talvez, como tu pagou dia 13, não registrou no dia 14 a entrada desse valor que foi pago. Agora, se tu fez com um aplicativo, tu tem prova disso aí. Então, é o seguinte, não cabe cobrar juros dos 38 dias. Tu vai pagar juros lá do 28 até o dia 13, que são aí 15, 16 dias conforme o mês. Novembro é 30 dias. Então, está correto. Não paga. Esse atendimento que a gente não fala mais com pessoas, com aplicativo, etc., eletronicamente, é um desastre, é um desastre, principalmente para superar algumas dúvidas e conflitos. Eu recomendo a Andréia, vai lá no submercado, no mercado, nesse mercado que ela tem o cartão, e fala com o diretor ou com o gerente, e apresenta a prova. Eles vão refazer, e aí eles vão extrair, descontar qualquer juro fora do prazo que foi feito o pagamento. Pronto. E se não tiver, aí sim, se não tiver a solução, tu informa que, lamentavelmente, vai levar essa situação para o condisteio. Está bom, Andréia? Esse negócio de atendimento eletrônico é uma vergonha, não é, doutor Santini? Porque tem alguns que nem a opção de falar com um atendente lá nos dá. Eles só falam eletronicamente ali e acabou. Tocam aquela musiquinha, xarope, por sinal, fica tocando aquela musiquinha. Isso é uma vergonha. É. E que vem, Machado Filho, nós, dia 15, tivemos o Dia Mundial do Consumidor. Eu alertei aos fornecedores, numa entrevista, que a importância dos fornecedores investir na ponta dos seus colaboradores que tratam diretamente com o consumidor. Não só dando instruções de direitos e deveres, mas, principalmente, poder para resolver e superar possíveis conflitos lá na ponta. Lamentavelmente, eles não fazem esse investimento. E aí, compromete a imagem da instituição, do empresário e da empresa. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta da dona Carmen, que é uma pergunta realmente longa. Uma pergunta muito longa. Eu vou ler o começo aqui. Eu já mandei para o doutor Santini a pergunta e ele já tomou conhecimento, sabe do que se trata. Mas eu vou ler o começo. Comprei um carro numa loja em Porto Alegre no dia 15 do Corrente e não fui informada da obrigatoriedade de fazer a transferência com eles e nem do valor. Doutor Santini, e por aí ela vai seguindo adiante. Tem um monte de erros aqui, que pelo menos eu considero, mas vou deixar com o doutor Santini para que ele responda para a dona Carmen. Carmen, tratar muitas vezes compra de veículo com revendedoras ou com autorizada, tanto faz, a gente tem que sempre fazer uma pesquisa, verificar, não estou dizendo, porque tem bons e maus fornecedores, como tem também alguns bons e maus consumidores. Mas no caso dela, ela não tratou o valor da transferência, nem combinou nada. E nem da obrigatoriedade. A escolha de fazer a transferência pode contratar uma assessoria, que pode ser da revendedora ou fora, ou ela mesmo faz, não tem que pagar. Bom, e aí foi, né? E o que as revendedoras fazem? Os veículos que ela revende estão no antigo nome do proprietário que lá deixou e entregou o veículo. Isso é uma prática não muito correta. Por que eles fazem isso? Exatamente para não pagar uma taxa de transferência. Deveria transferir o veículo para as revendedoras. Não fazem. Então, deixa no antigo dono. Aí, ela tem que transferir em 30 dias, porque tem aí um comprovante do Detran, sem o qual ela não pode, não está segura. Principalmente, ela que fez transferência de um seguro de um veículo que ela tinha para esse novo, esse novo que não deu andamento. E aí, houve cobrança abusiva da taxa de assessoria de transferência de R$ 1.495. Isso é abusivo. Aí, baixou para R$ 800. Mesmo assim, ela acha um absurdo. E aí, ela está hoje. O carro não foi transferido em 30 dias, ou seja, perdeu a validade, porque ali ela assina um documento e aquilo tem que ser transferido em 30 dias. Ela tem que denunciar essa... tem várias coisas aí, Carmo. Denunciar esta revenda para o Detran, lamentavelmente, toda a documentação ficou com a revendedora, e entrar imediatamente com uma ação com prioridade de fazer acontecer, regularizando a situação no Poder Judiciário. Não tem outra saída. O Detran é importante, mas o Detran não tem uma interferência direta. ele só age quando chega a documentação e ela não sabe nada disso aí. Então, eu acho que a proposta inicial é ela falar com o dono da revenda, dizer para eles que não foi feito. O documento, ela assinou sem data, por isso, passa os 30 dias, deveria ter sido colocada uma data, que é aquele documento de transferência do veículo para quem compra. E aí, o seguinte, eu diria para a Carmen o seguinte, fala com o dono da revenda, diz para solucionar em 3, 4 dias, porque se 24 horas você resolve, caso contrário, ela tem que entrar com uma ação no Poder Judiciário. tem aqui a pergunta da dona Laísa, que mora aqui em Porto Alegre, o doutor Santini. Comprei uma carne de gado em um mercado de grande porte. Chegando em casa, me deparei com um mau cheiro e gosto ruim. Não é de gado e estava dentro do prazo de validade e ela pergunta o que deve fazer. Já procurei o número 156, mas liguei para a Delegacia do Consumidor e lá disseram para levar a carne e registrar um boletim de ocorrência. O que devo fazer numa situação dessas? Pergunta a dona Laísa aqui de Porto Alegre, doutor Santini. Dona Laísa, uma situação parecida, eu já passei também para um grande supermercado. O que eu fiz? Eu tinha o cupom fiscal, voltei ao supermercado, falei com o gerente, mostrei, e o meu não era problema de mau cheiro, era excesso de gordura, sebo mesmo, não era gordura, acima do permitido pelo Inmetro. E o gerente trocou imediatamente. Eu não sei se ela fez essa, a Laísa fez esse primeiro procedimento. Agora, como é uma pergunta anterior, a carne, nessa altura, se foi. Então, se ela tem o cupom fiscal e ela tem prova pessoal que levou e eles não quiseram trocar desse tipo, ela pode entrar com uma ação agora no Juizado Especial pedindo dano moral e dano patrimonial. Mas o ideal sempre o supermercado, qualquer fornecedor responsável e que trata dignamente o consumidor, ele resolve o problema na base, ele troca esse produto na hora certa. Então, e ela tem ainda, ela pode fazer, se ela tem provas, ela pode, no caso, denunciar na agência, na agência municipal e o estadual sanitária e dando todos os dados porque aí eles vão emitir aí uma ordem de fiscalização em loco, porque pode ter outros produtos com situações de não permitir o consumo. Tem a pergunta aqui do Marcos, que é de Viamão. Essa pergunta aqui é bem recorrente, doutor Santini. financei um carro de 14 mil reais em 48 vezes de 645 reais. Vai sair por 30 mil reais. Vale a pena entrar em revisional? Pergunta o Marcos. Marcos, Viamão, pelos números, 14, você vai pagar mais do que 100% em quatro anos, pelos números, pode ter, cobrança de juro abusivo e taxa abusiva. Eu recomendo a revisional, tu pode, nesse valor até 30 mil, tu pode recorrer no juizado especial, porque o limite é 40 salários mínimos. Contrata um advogado, dê confiança, eu já vi advogados que fazem propaganda dizendo que a revisional, eles garantem uma diminuição até de 50% das prestações, ninguém pode garantir nada com ações no Poder Judiciário, depende da decisão do juiz e do processo como um todo, então não vai, contrata um advogado, dê confiança e entra como ação para fazer a revisão. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor durante esse programa, durante esse tempo, nós já conversamos faz anos, não é, doutor Santini? Todas as semanas a gente bate um papo aqui no programa sobre direito do consumidor. Volte sempre, doutor Santini, as portas estão sempre abertas para o senhor aqui. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, vou falar mais uma vez de consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, 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 tchau Obrigado.